Bom dia pessoal, estou hoje aqui no meio desse mato aqui para fazer um vídeo. Nesse vídeo eu quero estar tirando uma dúvida sobre o teiu. E aí o pessoal fala que ele quebra um buzo no dente. O buzo que eu falo pessoal. O buzo que eu falo, eu vou procurar um aqui e vou estar mostrando aí a vocês. Aí eu estou procurando um, estou procurando um aqui que possa ter a lesma dentro. Eu quero colocar ali na pedreira e colocar a câmera filmando. Mas está bem difícil de encontrar. E aqui nas roças tem bastante. Você vai andando e sempre vê elas. Mas no meio do mato aqui está difícil de encontrar uma. O que eu acabei de encontrar debaixo da pedra ali, pessoal. O bicho é esse aqui. Cheio de formiga. O bicho é esse aqui. O bicho é esse aqui. É bem duro. Mas eu estou procurando um que possa estar habitado aí com a lesma aí dentro. O pessoal disse que o teiu quebra isso aqui no dente e eu queria tirar essa dúvida aí. Agora eu quero mostrar a vocês aqui o tamanho da caranguejeira que entrou aqui dentro. Ela está debaixo dessa pedra aqui. Eu vou levantar essa pedra aqui e vou mostrar a vocês. Não é? Aí a sua hormiga está me atacando. Ela está aqui dentro. Olha ela lá. Olha o tamanho dela aí. Pessoal, eu vou continuar aqui. Eu vou continuar aqui procurando. Quando eu encontrar uma eu retorno aí com o vídeo. Galera chegando aqui. Existei essa aqui, ó. E ela está habitada, ó. Vou pegar aqui para vocês verem. Aí, ó. Aqui nessa tem a lesma. Encontrei um aqui. O gado do rapaz está aqui dentro. Agora eu vou lá rápido na pedreira lá porque já passa de 10 horas. E o teiu começa a sair 10 horas da manhã. Aí eles já começam andando no mato aí. Como antes choveu e teve bastante trovão. Hoje eles aproveitam esse sol aqui, ó. Para estar dando uma volta aí. E esquentando aí no sol. Então vamos que vamos. Pessoal, eu botei a câmera lá, ó. Eu nem filmei eu botando porque o zarapu a minha atacou de novo. O zarapu a que tem nessas pedras aqui. Mas a câmera está ali, ó. E a lesma está ali. Eu botei um resto de comida também. A lesma está ali embaixo daquela pedra, ó. E a câmera está lá naquele toco. Aí se der certo de passar alguma a gente filma aí, beleza? Pessoal, vim pegar a câmera aqui agora. Na chegada aqui, ó quem vai lá, ó. Não dá nem para ver direito aí, ó. Está na frente da câmera lá, ó. Descendo lá, ó. Descendo tranquilo lá, ó. Ela entrou na toca lá. Ela está aí usando aqui na frente. Será se a gente filmou ele quebrando aí, ó. O buzo aí para comer a lesma. É o que nós vamos ver aí, hein. A câmera está ali. A lesma está aqui do mesmo jeito, ó. E ele lá onde vai, ó. O que dá para vocês verem? Olha ele lá. Vem ali, ó. Embora a lesma está do mesmo jeito aqui. Eu não sei se ele... Mas vamos ver se filmou a imagem dele aí. Aí, pessoal. Acabou de chegar um aí, ó. Esse Theozinho aí. Ele tem a morada aí bem atrás dele. Eu vou estar colocando uma setinha aí, apontando. Olha a morada dele. E não tem só ele, não. Tem bastante aí do mesmo tamanho dele. Acredito que seja da mesma linhada. Aí, ó. Já deu para ver que ele está bem interessado no buzo, ó. Eu deixei ela virada. Eu deixei ela virada para cima. E ela desvirou e se enterrou aí debaixo da folha. E ele está tentando revirar ela para se alimentar. Mas é bem novo esse Theo. É bem pequeno. Então, ele perdeu logo o interesse nela aí, ó. Sai farejando lá, passando a língua no chão. Aí, assim, tem no cheiro dele. Aí, pessoal. Observe aí que lá de trás da toca, lá, ó. Esse saiu do mesmo ponto lá da toca. E vai se alimentar também. Ali eu tenho jogado o resto de comida, ó. E ele vai se alimentar também. Mas esse nem percebeu que... Que o buzo está aqui, ó. Com a lesma. Rapidamente ele vai embora também. Pode observar que é do mesmo tamanho do outro. Do primeiro que passou aí. E aí, ele passa e vai... Para o meio da caatinga aí. Já esse que vai chegar agora aí, galera, ó. É o... O que eu vi aí. Na hora que eu ia chegando para pegar a câmera aí. Que eu falei a vocês que ele tinha parado bem na frente da câmera. Prestem atenção que ele vai chegar e vai dar uma parada. Foi o momento que eu fiquei conversando lá. E... Não deu para sair a imagem lá com o celular. Que estava bem escuro aqui para... Para baixo dessa varia. É o momento que ele chegou aí, ó. E é outro no mesmo tamanho. Dos primeiros que... Que chegou aí. Pode também ter... Ele ficou um tempinho aí. Aí passou. Aí tem muitos daí. Desse tamanho. É muitos mesmo. A gente sempre vê. Aí. Ficou um tempo bom parado. Só observando. Depois ele... Continuou a jornada dele para a mesma direção que os outros foram. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje aí. Espero que vocês tenham gostado. Não consegui fazer o vídeo aí que eu queria. Mas eu vou tentar novamente aí. Mais para frente. Vou tentar novamente. Até aparecer um maior aí. Para quebrar um... Para a gente filmar ele quebrando esse... Burso aí no dente. Beleza? Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.